E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Niesy com muita alegria e satisfação. Hoje a gente vai jogar um pouquinho de God Hand. Bem, God Hand é um jogo aí produzido pela Clover Studios em 2006 e foi publicado e distribuído pela Capcom. Bem, God Hand aí ele é aquele estilo de jogo de luta, né? Briga de rua, né? Lá fora é conhecido como Bata Neles e pra quem gosta de briga de rua vai adorar esse jogo porque ele tem toda aquela inspiração dos jogos antigos dos anos 60, dos anos 70 e eu achei esse jogo incrivelmente bem aceito pra quem gosta desse estilo. Mas pra quem não gosta não vai curtir bastante porque não é um jogo fácil, é um jogo difícil e vamos aí ver realmente do que se trata o jogo e relembrar um pouquinho desse clássico. Bem, tem aqui New Games, não tem Hard, né? Infelizmente. Vamos lá. Bem, a trama do jogo é em volta do Genie, que é esse cara aí, né? que ganha um dos braços de Deus pra enfrentar os demônios que estão na Terra. E a Olivia foi quem deu um desses braços. Ah, e uma coisa interessante, o braço de Deus não é essa parte aí metálica, não. Isso é apenas uma pulseira, um limitador do poder do braço de Deus que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Bem, basicamente o jogo é briga de rua mesmo, é corpo a corpo, viu? Nada de espadas, de armas. Talvez use alguma coisinha ou outra, mas não é focado nisso. Aqui você pode fazer o que você bem entender. Ó! Você pode também provocar os inimigos. Ó! Eles ficam zangados quando você faz isso. Nossa! Tem aqui as maçãzinhas que a gente sabe que isso aqui, antigamente, nos jogos aí de Super Nintendo, ou até anteriores a eles, a gente pegava pra recuperar o life. Você consegue interagir com muitas coisas do game também, como caixas, aqueles tambores de gasolina. E usar isso como arma também. Você consegue desviar, esquivar. Quando você quebra a guarda do personagem, ele fica tonto e você consegue descer o pau nele. Mas bem, como eu tinha falado antes, era uma coisa que até eu achava que a mão de Deus era esse braço aí. É uma espécie de... Uma espécie de manga metálica, né? Por assim se dizer. Mas não, isso é apenas uma pulseira que ele usa no braço de Deus, que é o braço mesmo dele, né? Pra limitar o poder. Quando essa barra de baixo, essa barra amarela de baixo, está cheia, ele quebra a pulseira. Eu vou até quebrar aqui, ó. Ah, tá ali, é o lado... Na verdade, é a barra rosa que é de poder. Isso aqui também são cartões de caveira. Nesse caso aqui, esse cartão é pra aumentar o especial dele. Ó, agora tá cheio o especial. Ele vai quebrar a pulseira e ficar praticamente invencível. E todos os golpes dele ficam muito mais fortes, viu? Deixa eu bater aqui primeiro, antes da gente fazer o teste da pulseira. Aqui é um outro cartão de caveira. Isso aqui é pra recuperar as orbes, né? Que dá aí o poder das roletas. Que são isso aqui, ó. Isso aqui é uma roleta que você pode usar. Que eu vou usar mais pra frente. Ok, eu vou quebrar... Eu vou tirar a pulseira de Deus. A pulseira do braço de Deus, aqui, ó. Aí ele fica praticamente invencível e todos os golpes dele ficam muito mais potentes. Ok, a pulseira volta a ser colocada, viu? Ok, a pulseira voltou pro braço, né? E quando ele conseguir encher novamente todo o especial da barra rosa lá embaixo, ele retira a pulseira e o limitador do braço também, do braço de Deus. Esse jogo aqui, Good Hand, ele tá entre os meus 10 top jogos de PS1. É um dos jogos que eu mais gostei também da era do Playstation 2. E uma coisa interessante, esse jogo ele foi dirigido aí pelo Shinji Mikami, né? Que também dirigiu Resident Evil e Dino Crisis. E também ele foi desenvolvido aí pela mesma equipe de Resident Evil 4. Não é à toa, né? Que o design dos personagens é muito parecido, né? Com os personagens de Resident Evil 4. Inclusive, a Olivia parece muito com a Ashley, né? De Resident Evil 4. O próprio Jenny, né? Parece com o Lil, né? O design. Esse aqui é um dos civis, né? Você salvou ele daqueles caras e ele te dá alguma recompensa. Seja uma fruta, né? Pra recuperar o life ou algum baúzinho com algum especial ou com alguma orbe. Ah, e vamos aí também usar a roleta daqui a pouco. A roleta é muito legal. A roleta é uma espécie de subespecial. Deixa eu usar nesse aqui, ó. Você consegue escolher aqui em algum tempo, né? Eu usei um tipo de especial que gasta duas orbes. Mas é muito forte também, viu? Não foi muito inteligente usar só em um. Porque com uma única roleta... Epa, não me pega, não. Você também consegue se esquivar e até escapar de alguns golpes. Dos inimigos. Lembrando que esses inimigos aqui, eles são os inimigos base do jogo. Eles vão estar em todas as partes dos jogos. Então, são os mais fáceis de você enfrentar. Você também consegue pegar os objetos e usá-los também pra bater. Eu tenho esse... Esse barril aqui também, que deve ter combustível. Alguma coisa que explode. E... Vamos lá. Vou pegar dinheiro. O dinheiro também serve pra comprar habilidades. Se você apertar Start aqui no jogo... Você tem aqui as técnicas. E você consegue comprar habilidades mais fortes. No entanto, eu tô com as habilidades, né? Com os golpes aqui mais fracos, né? Tira quatro, seis de dano do inimigo. E também tem a parte também das roletas, né? A gente consegue comprar as roletas e colocar roletas especiais. Por enquanto, eu tenho essas aqui. As mais simples. E essa outra que eu acabei de usar. Que ela gasta duas orbes ao mesmo tempo, mas causa um dano muito grande. Ok, vamos aí continuando. Ah, esse aqui você vai encontrar durante o caminho demônios dentro desses outros inimigos mais básicos. Eles são muito fortes e resistentes. Você tem que ter um pouco de habilidade pra lidar com eles. Eles são bem resistentes. Você é o ódio. Você é o ódio. E você tem que ter um pouco de habilidade pra lidar com eles. Você tem que ter um pouco de habilidade pra lidar com eles. Ah, eu errei o último. É muito massa, cara. Aí eu posso tirar de novo Tirar de novo aqui a pulseira Que é o limitador do jogo Aliás, da mão de Deus no jogo Ok, o demônio que eu acabei de matar Que é um subchefe Ele me liberou aqui uma habilidade Que eu poderia ter comprado Mas eu simplesmente ganhei por ter matado Um dos subchefes Eles vão aparecer em Algumas variações Umas mais fortes, outras mais rápidas Epa Deixa eu Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Puxa Apanhando pra esse gordão Morri Ok Muito bem Muito bem Aqui começou do zero Quis explicar um pouquinho como é que é o jogo Agora vamos jogar seriamente Muito bem Muito bem Vamos aqui Lembrando que sempre volta Um pouco Quando ele não salva Ele não tem sistema de checkpoints Não tão elaborado como os jogos de hoje Eu quebro a defesa e me aproveito E consigo finalizar muito bem Ok Acho que eu já peguei o que tinha que pegar Vou chamar eles pra briga Ele também Ele também Ele faz toda uma pose Pra dar um golpe Super foda aí Mas Só faz aquilo ali No final das contas Tem muita coisa cômica aqui Eu não sabia que você ia aparecer aqui Ei Já ia jogar areia nos meus olhos Ele pediu misericórdia ali Mas se eu parasse Ele ia me dar um soco lá embaixo Se é que vocês me entendem Não vou brincar mais aqui com eles E agora E agora Esse demônio aqui Subchefe Poxa Não vou brincar mais aqui com eles Não foi muito legal isso que você fez. Muito obrigado. Obrigado. Ah, sem vergonha. Será que ele libera alguma coisa pra mim aqui? Epa! Ah! Você vai jogar areia em outra pessoa, não é? Ah! Ai, meu Deus. Ah, pedindo misericórdia, né? Sei. Ah, tem uns caras pra matar ali dentro ainda. Uh! Uh! Ah! 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 Ahá! Ah! 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 é bem aqui a gente tem que se concentrar bastante porque senão a gente leva taca mesmo ok é muito legal vou para levar esse negócio para onde a doeu não é é aí você quer pegar o que é meu irmão quer pegar o ferro né e não vai pegar não é muito bem E aí você que eu vou deixar para mais tarde porque senão vai só valer mesmo pontuação em dinheiro que não é ruim também né o cara quase me mata aqui viu muito bem me lasquei E aí eu passei sem querer eu queria pegar algumas coisas vamos continuando aqui o God Hand é incrível cara é como diz aí é um daqueles 100 jogos que você deve zerar antes de morrer eu não tô brincando é sério se você nunca jogou o de rende começa a jogar agora eu vou procurar para a base de aqui ah muito melhor Jean você está ouvindo? ah tenha divertido não tem nada a ver com eu impossível sacanagem que ela faz com ele viu a essa parte que é muito boa para gente entender entender uma boa uma pequena parte da história que não é que é muito importante preste atenção É hora de chegar no negócio Jean bem ele eu dando para quem não quer ter spoilers né foram esses caras aí que cortaram o braço dele e a Olivia deu o braço de Deus para ele porque ele salvaram ele salvou a Olivia ok vamos para a pancadaria faz tempo que eu droga esse jogo que eu estou bem enferrujado então leva um pouquinho de tempo uma coisa interessante nesse jogo é que ele foi muito criticado por ser difícil demais por isso que ele não fez tanto sucesso e aí nada disso isso aqui vai pegar os três é uma única tacada ahhh 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 Toma! Não tem nenhum life aqui pra gente brincar, não? O negócio vai ficando cada vez pior aqui, viu? Eu tô muito enferrujado, nossa! Mas vale muito a pena jogar a Gold Hand novamente, é fantástico. O bom é você matar cada um, separado dos outros. Aquele grandão ali, ele é mais esperto. Sai fora! Não, me pegar não... Não tem nenhum salão! O que você quer? O que você temIA? Eu fio de bem, para eles. Você vai se aproximar, vocês... Descubrindo seu trancamento. Nochio, não tem nenhum... Você vai ter uma parada e não é realmente uma avate. Você vai ter liberado, vocês aconselham. NÃO! Cadê? Agora ele pega assim não! Poxa! Poxa! Seu demora... Aaaaaah! Cara isso aqui alivia um estresse que você nem imagina! Uh! Uh! Poxa! 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 Que o nível de dificuldade chega a ser tão ridículo que tem setas, tem um próprio jogo dando uma dica de como resolver alguma espécie de problema do jogo e... Cara, eu acho isso ridículo! Porque tira toda a experiência do jogo, sabe? Tira todo... Toda aquela... Toda aquela credibilidade que foi você que conseguiu zerá-lo... Aaaaaah! 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 Epa, fica isso. Ficam aí enfileirados. Muito bem. Uma outra maneira de encher o especial é provocando eles. Olha lá, você provoca. Se eu vou lá perto dele, ele me dá um soco no saco, viu? Pra quem tem dúvida aí. Isso, não é muito legal. Ah, esses aqui são os tal dos quatro Devas, sendo um deles um humano com a outra mão de Deus, que se chama Devil Hand, Devil Hand. Se não me engano, eles querem ressuscitar o rei dos demônios, que é o Angra. Como assim? Tu quer fumar a ponta do charuto, cara? Ele tem a outra mão de Deus, né? Olha a sua mão esquerda. Ele é uma mão de Deus. A mão de Deus é tão blasé. Devil Hand. Call me the Devil Hand. Eu não me engano o que você se chama. Eu não confio com os malos humanos. Hum. Sua forma é tão incrível. Humanos serão nada mais trabalhadores, criando o arroz em nosso marido. Eu posso pensar em outras coisas para fazer com os homens mortais. Tão tantos usos. Eles podem ser tão maravilhosos. Você é louco, chica. Não é um jeito. Deixe eu lidar com esse humano, cabrón. Calma, fãs-se! Pegue os braços da minha mão. Elvis, descubra se esse humano realmente é o God-Han. Você é o boss. Bem, pessoal. Agora vai continuando o jogo. A gente vai enfrentando vários inimigos, vários subchefes. Vamos também enfrentar um dos quatro devas. Um em cada fase, né? Até chegar no Angra, que é o rei demônio, se eu não me engano. Onde o Dini, né? Vai evoluindo, vai comprando habilidades. Vai ficando super interessante a história. Bem, espero que vocês tenham gostado. O God-Han está entre os meus... Como eu falei antes, está entre os top 10 jogos de PS2 na minha lista. É um dos meus favoritos. E é um daqueles 100 jogos que você deve zerar antes de morrer. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal, comentem, compartilhem. E me aguarde aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!